P�-p-p-p-p-p Com licença eu não sou Porcaria de segunda mão Eu tambem te amo muito Pô, cacete! Suco na preguiça! Acaba, coelho! Isso é show! Sujou! Agora são 9 horas e 1 minuto... 9 e 1... João Amorim! Meu grande amigo! Vocês... Vocês... Tô viu! João Amorim! Que bom! O ambulanço é rápido! Chaves, chama a ambulanço! Com urgência! Tudo que tem que fazer aqui é o chave! Tudo eu! Tudo eu! Eu vou! Tchau! Tchau!